Confesso que amei, confesso Não corro dizer, não corro Pareço outra mulher, pareço Mas lá, chorar por ti, não choro O jeito de amor tem seu preço E a noite em claro atravesso Longe do meu travesseiro Começo a ver que não esqueço E lá perdão não te peço Sei que me peças primeiro Gostos a teus pés Perdida que eu tirei Até que me encontrei Perdida Agora já não és Na vida, ó meu Senhor Mas foste Meu amor Na vida Não penses Mais em mim Não penses Não estou Nem para te ouvir Por carta Confenses As mulheres Confenses Estou farta De saber Estou farta Não penses Não penses Quero que tu me Quero que tu me diferenças Perdida Perdida Te adorei Até Te encontrei Perdida Perdida Agora já não és Na vida, ó meu Senhor Mas foste O grande amor Da minha vida Aplausos 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 Aplausos